A Unifacisa está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2024.1. Estude em uma instituição que tem uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht e tenha aulas práticas no HELP, o melhor hospital do Norte e Nordeste. Transforme sua carreira médica com a Unifacisa. Inscreva-se. vestibular.unifacisa.edu.br Provas 25 de novembro em Campina Grande e João Pessoa. A Unifacisa.